Ela é uma deusa Ela é uma flor E eu, seu colibre Invejo a areia na praia Em que ela se deita E se ajeita deixando seu corpo Douradinho ou sol Exuberância perfeita que tem A mulher brasileira Ela é a musa Dessa canção em toal maior Qual será seu cantor preferido E o livro de mão Seu nome, sua fé E o dono do seu coração Se essa moça soubesse o quanto eu sou Seu fã Me deixaria ser Seu dono Da terra do arcoador No pensamento voei E pusei Copacabana Na beira do mar Inspirado pelo pôr do sol De amor Eu lhe falei E tua boca beijei Sob a luz do luar Invejo a areia na praia Em que ela se deita E se ajeita deixando Seu corpo duradinho ao som Exuberância perfeita Que tem a mulher brasileira Ela é a musa Nessa canção em dó maior Qual será seu cantor preferido E o livro de mão Seu nome, sua fé E o tom do seu coração Se essa moça soubesse O quanto eu sou seu fã Me deixaria ser Seu Dom Juan Da pedra do arcoador No pensamento voei E pusei em Copacabana Na beira do mar Inspirado pelo pôr do sol De amor E falei E sua boca beijei Sob a luz do luar E sua boca beijei Sob a luz do luar E sua boca beijei Sob a luz do luar E se você Nope Isso composition Sob a luz do luar E 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 a luz do luar